Venenosa, ei, é bioma que cobra caça até o seu veneno, ué, 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 ué. Bom dia! Muito bom dia! Começando mais uma hora da Venenosa aqui na telinha da TV Antena 10. Bom dia, gente! Tudo bom, Geruzinha? Ai, minha filha. Que foi, mulher? Tudo bom, minha filha. É porque eu tô me ajeitando aqui. Minha alma, a gente tá me ajeitando. A sua alma ainda tá voltando pro corpo, aposto, tô dormida, só muito beleza. Ela tá ainda meio, não tomou café. Não, minha filha, não é isso não. É porque eu tava me ajeitando aqui. Porque você não pode ver. Ah, tudo bem, pois muito que bem. Tá certo, tá certo. Pois bem, gente, mas vamos começar agora o programa que tem os melhores babados pra você. E como a gente trabalha com babado forte, vamos começar com aquela, né, aquela bomba. Será que é uma bomba do dia? De certo modo, né, Ilana? De certo modo, é uma bomba. É uma bomba, assim, bem da cara limpa, né, não, amiga? Ah, com certeza, não. Com certeza. Olha só, gente, a gente tá falando do Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar parece que tá aí bem preocupado com a Mayra Card. Porque a Mayra Card, ela foi diagnosticada com Covid-19. E aí o Arthur Aguiar aproveitou aí as redes sociais pra dizer, divulgar vídeos dizendo que está preocupado com o estado de saúde de Mayra. Que ela é do grupo de risco. Por que que ela é do grupo de risco? Porque ela tem, como é que chama? Bronquite asmática. Ela tem bronquite asmática, então ela é do grupo de risco. Então ele se mostrou bem preocupado com a Mayra e aproveitou pra dizer que quer reconquistá-la. Não vai falar não, minha filha. Será que ela é dovinha? Só que ela pode ter vergonha de aceitar. Vamos rodar o videozinho pra gente ver ele falando. Vamos. E bom, acho que eu não preciso esconder isso de ninguém. É lógico, é óbvio que eu quero recuperar essa mulher maravilhosa que eu perdi pra mim mesmo. É, recuperar minha família e quero ter uma nova oportunidade, sim. Sei que pode ser contraditório pra muitas pessoas. Pô, depois de tudo, Arthur, caraca, sério, como assim? É, eu quero muito, amo muito ela. É, me arrependo profundamente. Venho buscando a minha evolução, minha transformação, meu autoconhecimento, desenvolvimento. Não só pra mim, mas pra minha filha, pra ela. Enfim, resumo da ópera. É, quero muito ir lá cuidar dela, tô muito preocupado. E como eu sei que essa é a maneira que ela gosta de lidar com as coisas, né, na exposição. Eu já sou uma pessoa que prefiro não expor tanto. É, ela gosta dessa maneira. Então eu decidi fazer do jeito dela. E olha, tá vendo aí, esse foi o Arthur Aguinhar falando aí. Posso traduzir, minha filha? Traduza, Jelissa. Eu fui sem vergonha, fui estafada, mas agora eu vou dar de doido. Não, mas tu fala agora alto que é pros telespectadores poderem ouvir. Tá bom. Eu fui estafada, eu fui cachorro e agora eu vou dar de doido pra ver se eu pego de novo. É, é verdade. Olha, vocês sentem verdade nisso? Vocês sentem verdade na fala do Arthur Aguinhar, gente? É o que nós queremos saber, Ilana. Inclusive agora vou chamar as interações porque vocês têm que acordar, estarem bem atentos pra fuxicar conosco. Porque a gente tem que ficar bem entretido e informado como começa agora, logo amanhã, aqui na Venenosa, não é não, Ilana? É, com certeza. Então eu quero chamar as interações de vocês no Facebook da TV Antena 10. Estou vendo todos os comentários de vocês ao vivo. E eu quero saber, vamos lançar a enquete do dia nas redes sociais da TV Antena 10, que é a seguinte. Você apoia, você acredita no Arthur Aguinhar querendo reconquistar a Mayra? Vocês apoiam isso? É o que a gente quer saber. Será que é verdadeiro isso? Vocês sentem verdade nisso? Ou vocês acham que não? Que ele é só um homem muito no cachorro querendo reconquistar ela e jogando um papo aí, dizendo que estou preocupado com a saúde dela. Eu devia ter preocupado com a saúde mental dela, né? Quando ele traz ela, mais do que não sei o que. É importante, é importante. Mas enfim, sem querer se relacionar vocês longe de mim. O que, Jeruzia? Sabe o que eu acho? Diga, Jeruzia. Não faço nada. Sabe por quê? Por quê? Tudo que eu tenho é comprado. Ah, inclusive, gente, já temos uma interação. Mas antes de chamar a interação, a gente vai chamar ela que faz parte do squad da Venenosa, meu bem. Mayara, maravilhosa, para falar com a gente da RG Cosméticos. Bom dia, minha linda. Bom dia, meninas. Bom dia para você que está aí ligadinho aí na Hora da Venenosa. Olha só, hoje eu trouxe esses produtos aqui da Time Cosméticos, exclusividade. Você só encontra lá nas RG Cosméticos. Isso mesmo. Então dá uma passadinha. Sem falar que é um produto profissional e o preço, ó, que cabe aí no seu bolso. Isso mesmo. Aceitamos todos os tipos de cartão. Falando que assistiu aqui na Hora da Venenosa, você tem aquele desconto especial. Isso mesmo. E o nosso delivery, que é totalmente de graça, menina. Não adianta aí ficar rodando os quatro campos da cidade. Não, que o lugar certo é lá nas RG Cosméticos. Temos uma bem pertinho aí de você. Na Rua Rui Barbosa, número 224. Está ao ladinho ali da Praça Saraiva. Temos uma também ali no Parque Piauí, na Zona Suíça mesmo. Naquela avenida principal. Dá uma passadinha lá e confira os nossos produtos da Time Cosméticos, que é exclusividade na RG. Sem falar que lá tem tudo para os seus cabelos, tudo de maquiagem, tudo para o seu salão. Menino, está reformando o salão? Está montando? Dá uma passadinha lá na RG Cosméticos. Porque o preço só é camarada. E falando que assistiu aqui, não esquece. Tem aquele desconto especial. Manda um WhatsApp aí no 3, 2, 2, 1, 21, 20. Eu falei 3, 2, 2, 1, 21, 20. Maiara, é o WhatsApp? É sim. Se você não pode ir até RG, ela vai até você. Você manda um WhatsApp. 3, 2, 2, 1, 21, 20. Não esquece. Você mandou no WhatsApp, a gente manda entregar aí onde você está, no conforto da sua casa, do seu trabalho. E além do mais, tem aquele desconto especial. E é o VT na telinha. Estou aqui na RG, uma loja que é um verdadeiro centro de tratamento de beleza. Cherris, aqui você encontra linhas completas de produtos exclusivos para cabeleireiros. Cosméticos para tratamento capilar. Móveis para reformar ou montar o seu salão de beleza. E muito mais. Faça como eu. Venha para RG Cosméticos. RG Cosméticos. Cuidando da sua beleza com as melhores marcas. Rua Rui Barbosa, Praça Saraiva, ao lado da Mundo Fitness. Adoro falar dessa marca, que é uma das nossas patrocinadoras maravilhosas da Hora da Venenosa. Tudo de bom, né, amiga? Tudo de bom. E amiga, deixa eu comentar contigo sobre as interações que a gente está tendo aqui. São várias no Facebook da TV Antena 10. Olha, o Luiz Gonzaga, a Cauane Milena, Edno Rodrigues de Picos, Piauí, a Aparecida Silva, a Elisete Savala. Eles todos estão mandando um bom dia pra gente. Muito obrigada. Eu tenho um bocado de pesquinha em casa, né, minha filha? Tem um bocado de venenosinhos em casa. A gente ama. A gente ama os nossos venenosinhos. Isso, e o Rafael Araújo, do Asnano Leste, está pedindo pra gente mandar um beijo pra mãe dele, a Seição. Ele disse que esse horário é o melhor horário da manhã dele, amiga. Ai, que amor. Beijo. Ele gosta de minha cobra e minha filha. Ele gosta de... Que isso? Jerusalém. Não, eu e minha filha. Não posso afirmar isso. Mas, olha, a Elisete Savala também interagiu conosco dizendo que ela acha que o Arthur Aguiar tá falando a verdade, quem nunca errou na vida. É, tem isso também, né, gente? A Elisete tá passando o pano pra o Arthur, aí todo mundo erra, né, amiga? Tudo bem. Eu vou dizer uma coisa. Lá perto de casa vem, tem um cachinete que fica ligado só pra ver a cobra, sabia? É, eu acredito. Eu acredito. E falando em ver a cobra, Jerusalém, nós precisamos do seu pensamento do dia. Roda a vinheta da patrocinada. Pensamento do dia. Oferecimento. Mercadinho Melo. Temos gêneros alimentícios em geral. Hortifruti, frios, materiais de limpeza, cosméticos, papelaria e muito mais. Confira também o nosso serviço de entrega de bebidas. Água mineral, aluguel de mesas, cadeiras e freezer. Localizado na quadra 150 Casa 1, Dirceu 1. Nesta vida, se a morte é um descanso, menina, eu prefiro viver cansado o resto da vida. É, realmente. Gostei, Jerusa. Realmente muito pertinente e verdadeiro a sua reflexão dessa nossa manhã. Sim, com certeza. A Jerusa sempre muito filósofa, trazendo aqui os melhores pensamentos do dia. E olha só, a Jerusa, né? Para falar nela, ela aproveitou a quinta para fazer um TBT no Jerusa Kids. Vamos conferir? Ah, é verdade, minha. Ai, quero. Vamos conferir? Vamos conferir, né? Ai, meu filho, Jerusa Kids de hoje. Nós vamos falar sabe quem do seriado japonês Jiraiya, o incrível ninja. Jiraiya, o incrível ninja. A série fez sucesso no Brasil no final da década de 1980, quando passou na TV brasileira Manchete. O programa fazia tanto sucesso entre a molecada que muitos imitavam os movimentos de lutinhas. É, do episódio, confia só. Mais de 20 anos depois da estreia de Jiraiya no Brasil, o sucesso foi tanto quem está hoje. O ator que faz o Jiraiya, diz que se sente um verdadeiro Jiraiya. Segundo palavras dele, nunca imaginei fazer tanto sucesso fora do Japão. E ainda mais tão longe como o Brasil. Contou o ator a um portal. Não os perdoam! Esquada Olímpica! Depois de tanto tempo, a série da Sato Company, que era a produtora que fazia o Jiraiya, conta que brevemente pode lançar o novo Jiraiya em 2022. Afinal de contas, você que tem mais de 20 anos deve lembrar, né? Quem nunca sonhou em ser o Jiraiya? E esse foi o Jerusa Kids de hoje! Ai, como é bom recordar, minha vida! Você gostou de recordar, minha gente? Muito bacana, muito bacana, Jerusa! Na verdade, no meu caso, não é nem recordar, Jerusa, porque no tempo dessa situação do Ninja Jiraiya, eu não era nem nascida, então, na verdade, eu estou conhecendo. Vem cá, minha filha, você tem mais jovem! Gostei, Jerusa! Você é... Não, não é do meu tempo não, você tem quantos anos? Eu tenho 20 aninhos! Ah, é verdade! Tu não é do seu tempo não! Não, não é do meu tempo não, mas eu gostei, Jerusa, achei que você tem cultura! É isso aí, eu adorei, Jerusa foi ótimo! Gente, mas olha só, ano novo, casa nova! É isso mesmo, o Grupo Casa Nova tem várias lojas espalhadas pelo P.O.I. Então, vamos conferir o VP! O Grupo Casa Nova ajuda a deixar a sua casa ainda mais elegante, com atendimento e ofertas incríveis pra você aproveitar! Em união! A credibilidade que você merece! Lagoa Alegre! A alegria tem você com a gente! Miguel Alves! Sua amizade é o que nos move! Barras! Você faz parte da nossa história! Grupo Casa Nova, há 20 anos, fazendo mais por você! Eita, Grupo Casa Nova maravilhoso! E olha só, por falar em coisas maravilhosas, vamos falar de lançamento! Olha, o Safadão lançou uma música gospel, amiga! Pode, amiga! Eu quero saber, pode cantor fazer lançar a música gospel? Eu acho que não! Por quê? Por quê, Jerusa? Porque é hipocrisia, minha! Você acha, Jerusa? Eu tenho certeza! É, quase! É hipocrisia! Bom, olha só, o cantor Wesley Safadão se juntou aí com Clóvis e o grupo Casa Worship e lançou um videoclipe da faixa Deus tem um plano! A ideia do projeto Conexão Gospel é falar de união em tempos de pandemia! O Safadão diz que gosta muito de cantar louvor, que vive cantando louvor... Mentira! E que dessa vez, Jerusa... Mentira! E que dessa vez vai ser a primeira vez que oficialmente ele vai cantar aí essa música gospel com vídeo O Safadão, né? Vamos conferir o trechinho? Vamos escutar um trechinho, Jerusa? Vamos, vamos ouvir! O lançamento gospel do Safadão, que é a música Deus tem um plano e a gente deseja sucesso aí nessa nova empreitada do Safadão! Gostei! Gostei e quero saber o que é que vocês estão achando, quero vocês comentando no Facebook! Ah, o posto concorda comigo! Assim, quero saber o que é que os nossos telespectadores estão achando no Facebook da TV Antena 10! Vocês gostaram? A prova um safadão na carreira gospel? Precisamos saber! Precisamos saber! É isso aí! Mas você já conhece o Shopping na TV? Esse é o mais novo projeto da TV Antena 10 em parceria com os shoppings de Teresina e Timon! Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês! VT na telinha! Curtiu, né? Então entra em contato com o nosso departamento comercial no 3217-2907 e vem ser o nosso parceiro na TV de maior alcance do Piauí, gente! Maravilha! Adoro! Amiga, a verdade aqui que é na TV Antena 10 é tão maravilhosa que tem projetos especiais! Se você quiser anunciar na Venenosa é só entrar em contato com a gente no Shopping na TV também com a oportunidade única! É muito babado forte! Sim, com certeza! E por falar em babado forte, menina, teve um babado aí com a Pabllo, não foi, amiga? Isso, minha filha! Deu um babado fortíssimo com a Pabllo Vittar, Procon, uma loja de iPhone e um fã! Você quer saber que babado forte é esse? E o quê? Pode! E o quê? Agora eu vou te contar qual foi esse babado forte da Pabllo, querida! O fato é que a Pabllo deu uma de justiceira nos histórias do Instagram dela, querida! Ela foi em defesa, na verdade, de um fã próximo a ela, né? Conhecido como Toleda! Ela disse que esse fã comprou um celular, né? Na loja tem um vídeo, vamos assistir! ...de volta pra Toleda ou vocês entregam o aparelho dela de volta porque as pessoas trabalham, as pessoas têm dificuldade. Eu conheço a vida dos meus fãs, eu sei que não é fácil. Então, de dois, ou vocês entregam o aparelho celular pra ela porque ela precisa do celular pra trabalhar, ela precisa do celular pra fazer as coisas dela, entendeu? Então, vou explicar pra você. O fato é que o fã dela comprou um aparelho celular numa loja, nas redes sociais, amiga. E aí, o que é que aconteceu? Assim que o fã pagou, a loja bloqueou o fã em todas as redes sociais e não ressarciu nem devolveu o aparelho de volta, sabe? Aquele velho golpe! O golpe, amiga! O golpe tá aí! Calma aí, comprou na internet, minha filha! Foi, o golpe tá aí e a fã da Pabllo caiu no golpe, né? Na verdade, o fã, que o nome do fã é Lucas da Silva Toledo. Daí, o fã é conhecido como Toleda. Ei, Toledo, não vai ter mais o celular, não! Gente, essa gente é debochada! Pois é, amiga. E aí, esse foi o babado que envolveu a Pabllo. Ela deu uma justiceira, disse que conhece a vida dos fãs dela. E eu achei uma atitude louvável, né, amiga? Aí, quando você a conhece de verdade, ela devia estar a um, o fã. Né não, minha filha? Não, mas, Gerusa, inclusive, foi até bom você comentar isso, porque me lembrou de um fato. É que, como o Toledo disse que não conseguiu o ressarcimento e tal, do dinheiro, do valor, nem do celular, os fãs estão querendo se engajar pra fazer uma vaquinha pra ele. Ah, que legal! Então, ele já disponibilizou até a conta do número do Pix, a chave dos Pix, e também do Nubank. E também tô pensando em fazer um chá de bebê, né? Pois é, amiga. Você tem de roupa, minha filha, me ajude. Tá, mas vamos fazer uma vaquinha, né, Gerusa? Ah, e parece que agora a gente deve falar das interações, é isso, produção? Pois vamos falar das interações que estão a todo vapor no Facebook da TV Antena 10, que tá bombando. A Fátima Vieira disse pra gente ter, desejou um bom dia a todas nós. Ai, bom dia. Muito obrigada. Amo. E desejou que todas nós tenhamos um dia abençoado por Deus. Amém, amém. Obrigada. Muito obrigada. E a Natália, evangelista, mandou também um bom dia e disse que adora a gente. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Natália. A gente que adora vocês, essa é a verdade, né, Ilana? É, com certeza, a gente adora. Agora, Gerson, bota uma música bem animada, sei lá, de algum ritmo de carnaval. Gerson é o nosso maravilhoso DJ do som aqui. Tô certeza que ele não vai me deixar na mão, ele vai botar música de carnaval, porque agora, amiga, a gente tem que falar de um dos melhores babados aqui da TV Antena 10, que é até tradição. Sim. Vai, amiga, conta um babadinho, conta o espólio. Gente, olha só. Estamos em ritmo de carnaval, afinal, o ano virou, o ano virou, é ritmo de carnaval, então vem aí o Abre Alas, no dia 16, a partir das 12 horas do meio-dia. Mariano Marcos vai deixar a sua tarde mais colorida. A batida de um bom samba, a mistura dos ritmos, é hora de abrir alas para ele passar. É festa na tela da TV Antena 10. Mariano Marcos comanda o Abre Alas. Diferente e cheio de animação para você. Dia 16 de janeiro, sábado, meio-dia. Oferecimento Colchão Onyx. Realiza eventos. Cachaça Mangueira, Bódica Karovski e Jet Honda. Tudo! Mas é tudo de bom. Não esqueçam, gente, o Abre Alas vai ser muito animado. Mariano, se garante. Você sabe o que vai tomar as suas viadas? O quê? A parte da série de fim. A das drags. É verdade. Eu e o que eu vou, minha filha, vamos lá, só vai filmar aí. Adoro, e eu vou também. Inclusive, um beijo para o Mariano, para o Tarcísio, que é o produtor do Mariano. Pode convidar a gente para essa festa, viu, Tarcísio? É, é o Tarcísio. Pode contar com a gente. Nós estaremos apurando todos os babados do Abre Alas, viu? Com certeza. Quem sabia? Você sabe com quem o Tarcísio parece? Com quem? Com o nosso produtor. De perto. Ah, são maravilhosos ambos. Mas deixa eu contar o babado, geral. Vai, babado. Babado forte. Envolvendo o cantor Gustavo Lima, a mansão dele, vários memes na internet e até a invasão que teve a sede do Congresso norte-americano. O fato, gente, é que os internautas brasileiros, vocês sabem que eles não têm limites. E após os acontecimentos recentes, né, de invasão, a sede do Congresso norte-americano, devido a... o Congresso ia reconhecer a vitória do presidente eleito, Joe Biden, né? Só que os apoiadores do Trump, o bando de embustes, foram lá tentar dar um golpe, basicamente, né? E até então estamos todos alertas quanto a isso. A gente sabe que isso repercutiu mundialmente, mas como o brasileiro não tem limite, fizeram vários memes, gente, comparando a sede do Capitólio, o Capitólio, né, que é a sede do Congresso, à casa do Gustavo Lima, amiga, a mansão enorme dele. E aí nós conferimos alguns memes na telinha agora, olha aí, ó, o que é que esse povo todo... Alguém sabe se o Gustavo Lima se machucou? Gente, o áudio muito engraçado. A gente sabe que os memes da internet não têm limites, né? E o fato também é que o que o... inclusive o nome do Gustavo Lima foi pra um dos trending topics do Twitter, inclusive também em 2020, amiga, a mansão do Gustavo Lima foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Tu acredita, mulher? Arrasou, arrasou. E olha só... Por falar em meme, a Jerusa também tem um meme aí pra mostrar pra gente, né, Jerusa? No carro, né, minha filha? Aí de repente topei com essa foto. Bota a foto no ar, meu filho. Vamos ver a foto no ar. Cadê a foto? Eu quero ver o meme da Jerusa. Gente, olha a foto, Jerusa. Olha, minha filha, que é o visor. Ei, você que quebrou seu espelho? Bote um desse daí, minha filha. Essa foi a dica do dia, a venenosa tá acabando. Muito obrigada pela audiência e até amanhã.